O mais normal, eu diria, é que a cidade em que a gente viva nos inspire a escrever. E eu acho estranho que essa pergunta é um pouco recorrente, sobre por que Porto Alegre está tão dentro dos livros. E a gente não estranha quando é um livro de um americano falando da 5ª Avenida, ou de Champs-Élysées em Paris. A gente, agora com relação a Porto Alegre, fica todo mundo falando mas tu acha que citar a Avenida José Bonifácio dentro de um livro não vai criar problema? Eu acho que não. Enfim, é a cidade em que eu vivo, é a cidade em que eu... A ideia é que o tema seja universal. O local em que se passa não é tão relevante assim. Então, escrever sobre Porto Alegre, para mim, é a coisa mais natural do mundo. É o cenário da minha vida. Olha, eu acho que Porto Alegre tem um atrativo fantástico, sob o ponto de vista imagético, que é a arborização da cidade. Acho que eu, quando vejo dentro dos meus livros, de alguma forma, eu coloquei um piso cheio de flores roxas ou amarelas, que é o que a gente está acostumado a ver na primavera. Eu acho que a cidade tem uma luz muito bonita. Eu acho que é uma questão do meridional, assim como Uruguai e Argentina. Nós temos aqui uma luz muito bonita. Mas, assim, a cidade que a gente majoritariamente vive, que é essa cidade mais central, ela tem parques lindos, ela tem praças, ela tem avenidas largas. E tem também, infelizmente, quando a gente olha com a visão miúda, tem muitos cortiços, tem muitas casas depredadas, tem muitos prédios decadentes. Mas o conjunto de Porto Alegre é inspirador. Para mim, é inspirador. Eu me sinto bem de falar da cidade. O meu primeiro romance se chama Imóveis Paredes. O tema de fundo é a especulação imobiliária. E ele nasceu justamente porque eu moro no lugar alto da cidade e sempre que eu olhava para a sacada, pela janela, eu via seis, sete prédios em construção. A ideia do romance foi avaliar, sobre o ponto de vista pessoal, o quanto tem da contribuição nossa nessa depredação da cidade, porque o interesse individual acaba prevalecendo sobre o interesse coletivo, pressionado de um lado pela especulação, mas também tem o desejo, a aspiração pessoal de ascender, de trocar de lugar, de ir para um lugar mais bonito, maior, mais amplo, enfim. E com isso a gente vai derrubando as casas antigas. O personagem principal mora numa casa antiga, mora e trabalha numa casa antiga, que é objeto da especulação imobiliária e se vê pressionado a vendê-la. E a história se passa aí um pouco desse drama íntimo dele, de rasgar sua memória e a vida que ele conhecia, da forma como ele conhecia. Esse meu romance novo é um romance em que eu faço um contraponto, mais ou menos, entre a vida do povo das casas e a vida do povo das ruas. E ele, já nos capítulos iniciais, tem o parto de uma criança, de uma filha de uma moradora de rua, que se passa na beira do Arroio de Lúvio, com vista para os fundos da catedral e do palácio. O dilúvio ainda hoje é uma referência sobre essa questão do povo das ruas, dos moradores de ruas. O dilúvio é um termômetro. A gente vê o crescimento desse problema social pela quantidade de casinhas improvisadas na beira do dilúvio, ou barracas, ou colchões. E, apesar de ter sofrido a Ilhota, por exemplo, lá nos anos 70, ter sido levada para Restinga, meio à força, e outras favelas daquela área ali, terem sofrido isso, ainda a zona central é a zona que mais é de interesse das pessoas que vivem na rua ficar, pela condição de trabalho possível, de ganhos. Então, eu acho que o dilúvio, não é à toa que ele está no título do meu livro, que é A Filha do Dilúvio, porque ele é um termômetro dessa condição da habitação precária. O tema do meu último romance é essa questão dos moradores de rua, é um tema que me choca muito, sobretudo, e ele nasceu da percepção, minha auto-percepção, de que eu mesmo já estava muito desumanizado, apenas contornando essas pessoas, sem me preocupar em ajudá-las, ou saber se estão precisando de alguma coisa, enfim. Eu acho que essa é uma face desumana da cidade que a gente, com poucas, com poucas políticas públicas, poderia resolver e dar um tratamento. Afinal, se hoje nós temos muitos moradores de rua, deve ser os 10 mil moradores de rua. 10 mil pessoas num ambiente de um milhão e meio de pessoas. Nós, como sociedade, nós tínhamos que ter a capacidade de resolver essa questão de uma forma mais digna. Eu não me atrevo a afiançar que as pessoas em Porto Alegre são felizes, porque eu acho que a gente vive num extrato da população muito particular. Eu moro, por exemplo, na Zona Central, eu convivo com pessoas que moram aqui da Vila Assunção até a Floresta. Eu acho que essas pessoas têm uma condição de vida diferenciada e têm um bom acesso razoável a meios culturais e a parques e praças. Mas acho que essa não é a realidade de toda a cidade, não é a realidade das zonas periféricas que estão crescendo muito e sem esses aparatos públicos. Esses dias eu vi uma estatística sobre as livrarias de Porto Alegre. Noventa e tantos por cento das livrarias de Porto Alegre estão aqui em três bairros. O Centro, a Cidade Baixa, Bom Fim. Então, assim, a cidade é muito desigual na oferta de equipamentos públicos, especialmente na área cultural, que são o que dão o molho para a vida. O resto é só labuta, trabalho e luta pela vida. é muito bonito, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti